Olá, amigos! Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, apresentarei uma adição de frações com denominadores diferentes. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Temos aqui 5 dozeavos mais 7 dezesseisavos mais 11 dezoitoavos. Quanto que é? Existem várias técnicas que você pode utilizar para fazer uma adição de frações, como essa daqui. A técnica que eu vou utilizar neste vídeo consiste na aplicação do MMC dos denominadores. Veja só como a gente vai fazer. Os denominadores são 12, 16 e 18. A gente vai utilizar o algoritmo da fatoração simultânea para calcular o menor múltiplo comum a eles. Veja só! O primeiro número primo natural é o 2. Como eles são divisíveis por 2, já coloco o 2 bem aqui. 12 dividido por 2 é 6. 16 dividido por 2 é 8. 18 dividido por 2 é 9. Aqui, como 6 e 8 ainda são divisíveis por 2, eu continuo com 2. 6 dividido por 2 é 3. 8 dividido por 2 é 4. 9 não é divisível por 2, eu repito. Como 4 ainda é divisível por 2, eu coloco 2 aqui. 3 não é divisível por 2, eu repito. 4 dividido por 2 é igual a 2. Aqui está. 9 não é divisível por 2, eu repito. O 2 ainda é divisível por 2, então, aqui está o 2. 3 não é divisível por 2, eu repito. 2 dividido por 2 é 1. 9 não é divisível por 2, eu repito. Agora, nenhum desses números é divisível por 2, eu passo para o próximo número primo, que é o 3. Como esse aqui e esse aqui são divisíveis por 3, eu coloco 3 aqui. 3 dividido por 3 é 1. 1 não é divisível por 3, eu repito. 9 dividido por 3 é 3. Como eu ainda tenho 3 aqui, eu coloco 3 aqui. 1 não é divisível por 3, então, eu repito aqui e aqui. 3 dividido por 3 é igual a 1. Agora, é só multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. Veja só. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. 16 vezes 3 é 48. E 48 vezes 3, veja só. 144. Ótimo. Então, 144 vem bem para cá. E agora, a gente pode raciocinar da seguinte forma. Neste primeiro caso, o 12 para se transformar em 144, ele é multiplicado por 12. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 12 também. 5 vezes 12 é 60. Eu posso até dizer que 5 dozeavos é uma fração equivalente a 60, 144 avos. Se você precisar, veja que 12 vezes 12 aqui é mesmo 144, ok? Agora, o 16 para se transformar em 144, ele é multiplicado por 9. Se você precisar, verifique. 9 vezes 16 é 144. Eu vou aqui em cima e multiplico por 9 também. 9 vezes 7 é 63. Então, eu vou colocar aqui mais 63. Eu posso até dizer que 7 dezesseisavos é uma fração equivalente a 63, 144 avos. Agora, temos aqui 18. O 18 para se transformar em 144, ele é multiplicado por 8. Se você precisar, verifique. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 8 também. 8 vezes 11 é igual a 88. Aqui está. E eu posso te dizer que 11 dezoitoavos é uma fração equivalente a 88, 144 avos. O nosso próximo passo é muito simples. Basta repetir o 144 aqui do denominador e fazer essa adição aqui de cima. 60 mais 63 mais 88. 211 é o resultado aqui em cima. Então, 5 dozeavos mais 7 dezesseisavos mais 11 dezoitoavos é igual a 211, 144 avos. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe o vídeo. Para aulas particulares de matemática, comigo, o professor Demóclis Rocha, aqui em Fortaleza. O telefone é 98726 5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!